Durante muitos anos, Elias Gaspar Pelembi, ou simplesmente Dominguês, foi o melhor jogador e o maior jogador da história do futebol moçambicano. O seu jeito único de jogar e os seus dribles e a sua leitura de jogo eram coisas que não haviam sido vistas no futebol moçambicano até então. Mas na temporada passada, em 2023, um prodígio, um menininho de 22 anos, gravou o seu nome no coração de milhões de moçambicanos e no coração de milhões de torcedores europeus. Este menino chama-se Jenny Catamo e eu posso afirmar com toda a certeza que Elias Gaspar Pelembi já não é o melhor jogador da história do futebol moçambicano e que Jenny Catamo, este menino que atualmente está com 23 anos, é com certeza agora muito mais melhor e muito mais maior que toda a carreira de Elias Gaspar Pelembi. Nesse vídeo eu vou te provar com A mais B que Jenny Catamo já superou o Dominguês com apenas 23 anos de idade. Dominguês estreou-se como profissional na temporada de 2007 pelo grupo desportivo de Maputo. E logo na sua temporada de estrela jogador, ajudou os alves negros a conseguirem ganhar o Moçambola e a Taça de Moçambique. E de sobra, Dominguês foi nomeado o melhor jogador da competição. Depois da sua primeira temporada ter sido o sucesso, Dominguês foi chamado para fazer testes na Grécia, no Palatinaicos. Mas o jogador não foi para lá, pois antigamente tiveram uma experiência não muito boa em fazer testes na Europa. Pois ele foi para Portugal fazer testes em um clube por lá, não deu muito certo. Por isso, ele acabou não indo por lá e acabou preferindo assinar com o Supersport United, um clube da África do Sul. Onde o jogador logo ao chegar por lá impressionou e fez com que o clube fosse campeão logo na sua temporada de estrela. E de sobra, mais uma vez, Dominguês foi nomeado o melhor jogador do Campeonato Sul-Africano. Ou seja, na sua primeira temporada de estrela no futebol internacional, Dominguês mostrou qualidade e não temeu. Além de ter ajudado o seu clube a ganhar o título nacional, ele também foi nomeado o melhor jogador por lá. Já Gianni Catamo iniciou a sua carreira no Machacan e depois do Machacan foi para a Black Bulls. Mas não chegou a estrear-se como profissional pela equipa principal da Black Bulls. Pois ainda muito novo, o jogador foi para o velho continente, ou seja, para a Europa. Já aqui vemos um traço que Dominguês não tem na sua carreira, Europa. Gianni Catamo é um jogador que não jogou nos campeonatos nacionais, ou seja, de Moçambique. Ele logo que começou, ainda muito novo, teve a oportunidade de ir para a Europa. E quando chegou na Europa, inicialmente, era para ele jogar no Porto. Mas acabou não jogando no Porto por coisas que não foram acertadas entre a Black Bulls e o Porto. E acabou indo jogar no Amora. No Amora, o jogador impressionou jogando nas ligas inferiores do futebol português. E impressionou tanto que acabou sendo contratado por um clube de gnome no futebol português, que é o Sporting. Inicialmente, o Sporting contra o jogador para as bases, onde o jogador vai, impressiona, mostra o seu talento. Mas não tem espaço para jogar na equipe principal. Acaba sendo emprestado para ir para o marítimo. Onde o jogador tem algumas oportunidades de estrear-se na principal liga de Portugal. Mas não é lagranosíssima coisa, né? As suas estreias não foram tão boas assim. E as suas primeiras impressões no futebol profissional. Já muitos diziam que este seria um fracasso na Europa, pois ele não mostrava tudo aquilo que muitos esperavam dele. E uma coisa que contribuiu muito para que ele não tivesse um início de carreira assim, exclusivo, né? Foram as lesões, né? Gianni Catamo, quando vai para o marítimo, lesiona-se e acaba que o seu rendimento cai. Depois é emprestado a vitória, onde também não faz lagranosíssimas coisas. Mas Gianni Catamo não desistiu. Apesar de ter um início de carreira muito diferente de Dominguez, que logo na sua primeira temporada foi campeão, foi para a África do Sul, campeão de novo. Depois jogou e foi nomeado o melhor jogador. Ele teve um início de carreira mais cabeça baixa, né? O que quer dizer que até o ano de 2020, Dominguez ainda detinha o recorde de ser o melhor e o maior jogador da história do futebol moçambicano. Dominguez, depois do Supersport e United, né? O jogador acabou se transferindo para uma Melhor São Tomes, onde mais uma vez o jogador ergueu um título coletivo, que foi o Campeonato Sul-Africano. Depois disso também ergueu um título individual de melhor jogador do Campeonato Sul-Africano. Além do fato de que a sua transferência para aquele clube foi com certeza uma das transferências mais caras do futebol sul-africano. Depois do Sundance, Dominguez foi jogar no Bat-Vist, onde conseguiu ganhar a prestigiada MTN Cup, onde o jogador também foi nomeado o melhor jogador da competição. Ou seja, até agora na sua carreira, Dominguez teve três nomeações de melhor jogador no Campeonato Sul-Africano e teve quatro títulos coletivos conquistados no Campeonato Sul-Africano. Depois de Dominguez, né? Ele já estava um pouco velho, começou a jogar na segunda divisão, depois voltou para Moçambique, que é onde ele está agora. Dominguez teve uma carreira impressionante a nível de clubes, mas tudo isso acabou sendo derrotado e acabou sendo humilhado. Na última temporada, onde este prodígio moçambicano, Gianni Catamo, embora teve um início de carreira não muito glorioso, não uma carreira cheia de títulos e de glórias, na temporada passada, Gianni Catamo aniquilou com certeza toda a carreira de Dominguez. Na temporada passada, Gianni Catamo começou como suplente e foi conquistando seu espaço jogo a jogo. O moçambicano ia entrando no jogo, ia conquistando o seu espaço. Quando era dado uma oportunidade, o moçambicano não desperdiçava a razão pela qual Gianni Catamo foi o suplente, mas utilizado por Rubem Amorim na temporada passada. Mas, para cravar o seu nome na Europa, Gianni Catamo, né? No jogo contra o Benfica, que é aquele jogo que todo mundo lembra, onde o moçambicano marcou dois golos, ajudando os sportinguistas a cravar, com certeza, a conquista do título. Depois do título do Sporting, para mim, começou a ver se o Sporting seria campeão, tipo, já estava garantido. Depois daquele jogo, onde o moçambicano, umislou, pegou todo o Benfica e meteu no bolso. Depois daquele jogo, o nome de Gianni Catamo foi mencionado em tudo o quanto era jornal português. Uma coisa que Dominguez também não tem na sua carreira. Ele nunca foi mencionado nos jornais portugueses. Fica daí. Mas que depois daquele jogo, o nome de Gianni Catamo começou a ser relacionado para diversos clubes. Começou a ser muito comentado no futebol português. É uma coisa verídica. Então, a partir dali, Gianni Catamo conseguia ter uma coisa que Dominguez não tinha na sua carreira, que era conhecimento na Europa, né? Muitos começavam já a conhecer Gianni Catamo, um moçambicano que destruía o Benfica naquela temporada. E no final de tudo, né? Gianni Catamo acabou, junto com o Sporting, conseguindo ganhar a Liga Portuguesa, né? Um título, um único título que ele tem, né? Que é a Liga Portuguesa, né? Este título, né? Acaba, com certeza, aniquilando todos os quatro títulos que Dominguez tem na sua carreira a nível de clubes, né? Pois é um título muito mais importante. A Liga Portuguesa está no top 5 das melhores competições da Europa. E a Europa é o continente do futebol. O que quer dizer, se você ganha um título por um clube que joga uma Liga que está no top 5 das ligas mais competitivas do mundo, não importa quantos títulos você ganhou, se esses títulos não são na Europa, eles não são muito considerados. Então, este título, Gianni Catamo tem pelo seu clube, né? Que é a Liga Portuguesa. E o fato deste moçambicano ter se destacado muito, acaba fazendo com que o seu nome seja muito mais maior que o nome de Dominguez. Atenção, a comparação do vídeo não é acerca de quem é o melhor, pois Dominguez é com certeza o melhor jogador. Na história do futebol moçambicano, tipo, o seu jeito de driblar, o seu jeito único de jogar, é com certeza um dos melhores jogadores que já pisou na Pátria Amada. Mas estamos a comparar quem é o maior, quem é aquele que tem uma carreira mais brilhante. Você que está a assistir este vídeo, o que é que você preferia? Ter quatro títulos na África do Sul ou ter um título da Liga Portuguesa em Portugal? Acho que todo mundo ia escolher um título na Europa, né? Além do fato de que Gianni Catamo já jogou a Liga Europa, uma das competições mais importantes também do planeta, uma coisa que Dominguez também não tem no seu currículo. E além do fato de que nessa temporada, Gianni Catamo também vai jogar a maior competição a nível de clubes, que é a Champions League. Outra coisa que Dominguez também não tem no seu currículo. Não estou a menosprezar o Dominguez, como eu disse, ele é um dos melhores jogadores da história do futebol moçambicano. Mas em questão de maior, daquele que é maior, Gianni Catamo atualmente com 23 anos, tem uma carreira muito mais maior e muito mais gloriosa que a carreira de Dominguez, né? O fato de ele estar a jogar na Europa, acaba pesando muito mais na carreira de Gianni Catamo. Nessa temporada já começou a Liga Portuguesa e Gianni Catamo já garantiu a sua titularidade no Sporting. Quero dizer que esperamos mais coisas grandiosíssimas da carreira de Gianni Catamo. Ou seja, apesar de ter já superado agora, é esperado que Gianni Catamo continue ainda mais a superar. E podemos escrever que esse com certeza pode ser um dos prodígios do futebol moçambicano que vai ter uma das carreiras mais gloriosas até então na Europa. Hoje eu acredito com a Amazbeck, que nas próximas temporadas veremos Gianni Catamo a jogar em grandiosíssimos clubes do futebol. A Ana está com 23 anos de idade e está a fazer o que ele está a fazer. É esperado que ele jogue em grandes clubes da Europa. E além do fato para carimbar de vez que Gianni Catamo é maior que Dominguez, nessa semana Gianni Catamo assinou um contrato com a Adidas. Ou seja, a partir de agora, a Adidas é a oferecedora de chuteiras de Gianni Catamo. Só para você ter uma noção, a Adidas é a marca que patrocina Messi. Então Gianni Catamo está na mesma marca que Messi. Uma coisa que Dominguez também não tem na carreira. E torna-se Gianni Catamo com este feito o único jogador moçambicano a ter este grandiosíssimo feito de ser patrocinado pela Adidas. Até Anildo mandava que foi um dos jogadores mais caros, um dos melhores jogadores, joga na Espanha, no Atlético de Madrid e não tem esse feito. Ou seja, Gianni Catamo também está a superar Anildo mandava. Eu fiz um vídeo mostrando a carreira desses jogadores de Gianni Catamo e Dominguez. Você pode clicar aí nesse vídeo, estão a aparecer na sugestão para que possa acompanhar essas carreiras e decida por si quem é o melhor jogador. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários desses quem você acha que é o maior jogador da história do futebol moçambicano até então. Eu fico por aqui, foi um imenso prazer estar consigo. Nos falamos no próximo vídeo. Até a próxima.